Na folha que vai saber Junho do Capapa 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 Sou negão Sou negão Fique comigo E quando me der, abro os braços Me der um sorriso Sou eu Sou eu Sou eu, negro lido Sou eu, negro lido Sou eu, negro lido Sou eu, negro lido Sou eu, sou eu A ilude me arrasa A minha cor A minha raça A minha cor A minha cor A minha cor A minha cor Que onde eu venho tem mais Tem muito mais Que onde eu venho tem mais Tem muito mais Que onde eu venho tem mais Yeah, pegou Sou negão 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 Eu sou negão Sou negão Sou negão Sou negão Tito Vinicius nos teclados Mais uma música nossa Que sabe cantar com a gente É muito gostoso estar aqui É maravilhoso Vem comigo Tito Vinicius Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molédio no corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molédio no corpo Vou passear aí pra ver se é bom Se queira levada ao proverçado Batendo no peito Se queira levada ao proverçado Batendo no peito Se queira levada ao proverçado Pra mim e pra você Pra ele Pra ela Pra mim e pra você O amor junto do sono se leva Pra mim e pra você O amor junto do sono se leva A galera pra cima, meu povo vai E pra descer Vou pra quebra, vou fora Vou pra descer Vou pra chamba Pra quebrar, pra quebrar, pra deixar pra samba Eu vivo, salta o corpo todo, deixa o corpo solto Salta o corpo todo, deixa o corpo solto Alegria, olha a quebradinha do corpo Vai, vai, vai na quebradinha Vai na quebradinha, vai na quebradinha Na quebradinha, na quebradinha Vai na quebradinha, vai na quebradinha, vai na quebradinha Tá no peito, tá na raça e na cor Se tem o molejo no corpo, mostra aí pra mim se é bom Tá no peito, na raça e na cor Se tem o molejo no corpo, mostra aí pra mim se é bom Se queira levada, conversado, batendo no peito Eu sou o barango e a moda de cada um do teu jeito Se queira levada, conversado, batendo no peito Eu sou o barango e a moda aqui Sou eu do cavalo, pra ele, pra ela, pra mim, pra você Vamos juntos os outros, leva pra mim, pra você Sou eu do cavalo, pra ela, pra mim, pra você Vamos juntos os outros, só que é filho de Deus Faça a gente aí Vou pra descer, eu vou pra quebrar Vou pra descer, vou pra sambar E eu Vai na quebradinha, vai na quebradinha, vai na quebradinha Solta o corpo todo, vai Solta o corpo todo, deixa o corpo todo 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 Vai na quebradinha, vai na quebradinha Vai na quebradinha, vai na quebradinha Todo mundo acertando, olha o sangue, a garozinha, que chua! Quebra! Seu vale agora! Valeu seu ligão! O padre é goleta! Quebradinha! Júlio do Cavalho! Quem é do grito? Quem é a favela? Sai do chão da vela! Fula! 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 O que é isso do nosso jeito? Favela, ei favela, favela eu sou favela Respeita o povo que vem dela Favela, ei favela, favela eu sou favela Favela, ei favela, favela Hoje é até quase na hora do nosso mundo passar Pra toda a galera que faz as loucuras Sacando o patente nessa brilhadura E agora vem sempre pra ir trabalhar bem Fala, ei favela eu sou favela Samba na ponta pro pé Alimento da alma é sonhar Favela, ei favela Despeita o povo que vem dela Favela, ei favela, favela eu sou favela Favela, ei favela E não tem alfria e ar de pego Sobe as escadas e passa por becos Conhece a noite e mora no gueto E não tem alfria e ar de pego Sobe as escadas e passa por becos Conhece a noite e mora no gueto Favela, ei favela E eu brrrr Foi de segurança Foi de segurança Porque me dava E eu brrrr